Se tiver um boi bem gordo aí, você avisa Quando o boi Esse é o idade dos oito, arroba também Olha o cutuca Cutuca a bunda dele Abra lá na frente, Lai 529 Pessoal assistiu o boi aí Deu 17 arroba Esse aí nós vamos tratar mais 30 dias aí Vem, vem legal, vem Vem legal, vem Vem legal, vem, vem assim Boiada, boia Vou colocar aí pra fora aqui Legal, vem 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 Viu Vai Vai Isso aqui fala O boi nós separou Dezoito acima Pessoal, esse aí foi o nosso vídeo aí É... A separação dos boi hoje Amanhã cedo O caminhão tá encostando aí pra nós carregar os boi E aí Separei duas cargas de boi Dezoito arroba acima E Vou à tarde ali no pasto Buscar mais uma boiada lá Pra mim ver quantas arroba eles vão estar dando Vamos pesar aqui pra gente poder estar agendando Agendando lá no figurif Beleza? Esse aí foi o nosso vídeo de hoje Até mais Fica com Deus aí Música Tchau, tchau.